Oi, oi amores! Sejam bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. Hoje a gente vai preparar junto um sorvete sem lactose e sem açúcar que fica super cremoso. E o melhor de tudo, que leva apenas três ingredientes que eu tenho certeza que você tem em casa. Bora preparar comigo? É só colocar no mixer ou no liquidificador 200 ml de leite de coco, o suco de 1 limão tai chi e mel a gosto. Bater por um minuto e aí vocês já vão ter pronta a massinha do sorvete. Mas é sempre bom experimentar. Aqui eu experimentei e achei que faltou um pouquinho mais doce, então eu adicionei um pouquinho mais de mel. O mel pode ser substituído pelo adoçante ou açúcar da sua preferência. Prontinho! Agora é só levar ao freezer ou à sorveteira, esperar endurecer e se deliciar. Aqui eu estou utilizando a sorveteira da Tramontina. Em pouco mais de 15 minutos o meu sorvete ficou pronto e ficou delicioso! Olha isso aqui! Gente, sério, desmancha na boca, ficou doce na medida certa, fica maravilhoso! Eu fiz pouquinho aqui para experimentar, deu certo! Eu espero muito que tenham gostado, beijos e até o próximo vídeo!